Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 394 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas dessa semana, claro, vamos fazer uma revisão do UFC 293 que rolou no último sábado em Sydney, Austrália. Temos um novo campeão dos médios contra tudo e contra todos e para isso temos um time pelo menos com três pessoas, né? Já que André Azevedo agora está muito ocupado, não tem mais como despender suas segundas-feiras para mulambos como nós, trouxemos um convidado especial, meu querido Carrano, mas antes eu te apresento como está essa força, como foi o fim de semana no aprazível Bahrein e como está o projeto Looking for a Parsa. Conseguiu se aproximar do Neymar nessa semana? Fala Renato, amigos do sexto round. Está um calor desgraçado, achei que para essa época aí do ano, já estamos aí já beirando o meado de setembro, achei que já ia ter dado uma esfriada, mas aparentemente ainda estamos todos sentados no colo do capeta. Tirando isso, o final de semana foi um final de semana de um pouco de descanso depois de voltar da França, do evento do Breve que rolou lá semana passada, mas também de madrugar para poder acompanhar aí as lutas do UFC 293, que se fosse no horário certo lá da Austrália, no horário bom, ia ser maneiro para mim. Mas resolveram meter no horário bom nos Estados Unidos para vaciar meu meio de campo. Por fim... Carrano, aqui você atribui o campeonato de Sean Strickland. Número 1, ao mérito do Sean Strickland, que treinou uma vida inteira e conseguiu a vitória na bola. Número 2, a Drake ter feito uma aposta na Stake em Israel Adesanya. Ou número 3, ao documento queixo que deu essa vitória para Sean Strickland. Eu não preciso nem responder. Esse seria o meu desfecho, né? Porque o convidado, você está a essa altura ouvindo o podcast, você já deve ter imaginado, ou já está escrito, não sei também, foda-se se está escrito ou se não está. Mas é importante a presença dele aqui, porque eu posso ofender mais integrantes desse quadro, como eu tenho feito sucessivamente, porque o documento queixo, mais uma vez, se mostrou como a grande mandinada MMA mundial. Aquela que sempre prevê, que sabe que nunca erra. Por outro lado, você vai contar que o documento queixo original era sobre o Adesanya, você tinha o texto pronto e eu pedi para você fazer sobre o Strickland? Não, essa parte você esquece. Isso é intriga da oposição. Isso aí ninguém está... procede nada, não. O que vale é o que vai para o ar e o inimigo, o Zicão, segue zicando. Enquanto o nosso querido documento queixo é o quadro mais pé-quente da internet brasileira. Maravilha. E o nosso convidado hoje é ele, Luiz Coutinho, do canal Encarada, que Carrano decidiu agora que não quer mais, quer sair da corrida dos ratos, que não quer olhar para essa gentalha do YouTube como pares. Agora ele só faz conteúdo premium, é acesso exclusivo com as grandes celebridades do MMA. Luiz Coutinho está há um mês sem botar vídeo nesse canal Encarada, mas agora voltou com tudo. Coutinho, explique a razão por esse sumiço, por favor. Olá, amigos do Sexto Round. Amigos e inimigos, né? Porque a gente tem que ser honesto aqui, né? Vamos fazer papel de que está tudo bem, de que a nossa relação é muito boa. A gente brinca, né? O inimigos nada mais é do que uma verdade. E dito isso, é, cara, eu estou num momento que vou assumir meu lado vagabundo. A verdade é essa. Muito cansativa esse negócio de fazer conteúdo todo dia, entendeu? Isso aí é para bicho do mato, igual o Renato Rebelo, essa galera aqui que gosta. Eu gosto de viver a vida, entendeu? Então, agora eu vou trabalhar melhor os conteúdos do canal Encarada. Estava muito... Qualidade muito baixa. Então, eu estou tentando. Não sei se eu vou conseguir, né? Pode ser que em algum momento, por um instinto de sobrevivência, a gente volte à loucura que é produzir conteúdo todo santo dia. Mas, por enquanto, vamos tentar trabalhar melhor e oferecer um conteúdo diferente para a galera do mundo das lutas. É, e deixando claro que o lance do inimigos não é só contra concorrente do YouTube. Eu, por exemplo, odeio o Carrano, né? Então, é dentro da própria casa, inclusive, esse conceito, né, Carrano? Aliás, é isso que eu ia falar. Quem já teve um jantar de Natal aí sabe que o ódio, quanto mais próximo o ódio, é maior, inclusive, né? Porque a convivência, ela é a grande força motriz da raiva. Perfeito. Pô, mas eu queria fazer uma pergunta... Pô, peraí, o Coutinho agora... Coutinho, ele meteu um perfeito ali de você. Tem alguma coisa que você quer dizer, Coutinho? Algum desabafo? Não, não. Não é casa de família aqui, né? Para a gente falar sobre... Se é de Natal, de realmente... De perfeição é normal. Tá mal, tá mal mesmo. Pesou o clima. É, esse um mês aí sem conteúdo, teve mais caroço nesse angu aí. Tu vai falar assim com tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricão? Comigo vai falar com tua divisão assim, ô palhação. Mas vamos falar do UFC 293, que é o que a gente veio aqui para falar, né? Bom, vamos cair dentro aqui do UFC 293. Meu querido Carrano, eu queria te perguntar sobre o resultado dos parças. Afinal, Carlos Uberg, o Tyson Pedro e o Justin Taffa, todos os amigos dos companheiros da City Kick Boxing, diz, Caio Adesanya, venceram. Uma finalização, no caso do Carlos Uberg, dois nocautos no primeiro round, o Tyson Pedro e o Justin Taffa. E aí, desses parças, qual que te chama mais atenção? Qual que pode ir mais longe? O Uberg desafiou o Dominique Reis depois da luta, né? Também está fora de si, né? Curiosamente, Renato, isso aí que aconteceu, se a gente chegasse e falasse assim, olha, o time, a equipe do amigo, porque parecia apelado de final de ano, né? Amigos do Adesanya contra o Seleção do Mundo. E se a gente perguntasse quem ia ganhar, o Amigos do Adesanya ou o Adesanya, muito provavelmente todo mundo falava, ó, perde o Justin Taffa, perde o Tyson Pedro, e perde até o Carlos Uberg se der bobeira, mas ganha o Adesanya. E acabou que aconteceu o contrário, né? Todo mundo ganhou e ele perdeu. Dessas derrotas, quer dizer, dessas vitórias, né, do pessoal da City Kickboxing, a que me surpreendeu um pouco mais, e veja bem, não é porque eu não achava que ele não pudesse vencer, mas pela falta de QI de luta mesmo do queridão, foi a vitória do Tyson Pedro pra cima do Anton Turcali. Porque, pô, é um cara que tem qualidade, é bom lutador, mas, meu amigo, era só segurar ali, pô, dois minutinhos. E ele entrou no salame com dois minutos de luta, perdeu pro Tyson Pedro. Desses caras, acho que quem tem mais cacoete, né, quem pode ir um pouco mais longe é o Carlos Uberg, né, lutador. Acabou que tava na posição de menos destaque do que os demais, o Taffa, por ser peso pesado, acho que nem, não há nenhum outro motivo que não seja esse. E o Tyson Pedro, que é um cara da casa e tal, o pessoal gosta bastante, estavam no card principal os dois, mas me parece que o Carlos Uberg venceu o Yung Da-1, né, o sul-coreano, que é peso meio pesado, algo raro lá na terra. Você conhece o Yung Da-2? Pô, que é, Zeno? Primo. Falta de respeito com a cultura dos... Aqui, ó, o esquadrão do K-pop vai vir atrás de você, na hora que vier aparecer os BTSers aí, vier na sua cola, tu não acha, não. Mas é, tô com o Carlos Uberg aí como o melhor do bando, mas, convenhamos, o bom mesmo da academia é o Adesanya e a gente sabe o que aconteceu com ele. Ô, Coutinho, e aí? Desses parças aí, quem te chamou mais atenção? Lembrando que o Justin Taffa, o homem mau, né? Conhece? Ele já viu o homem mau daquele comentarista esportivo do Nordeste, Carrano? Conhece o homem mau do Ceará? Não, o homem mau? Não conhece? É um cara famoso, comenta o futebol. Ele é engraçado. Depois eu te mando um vídeo dele. Por favor. Mas o Justin Taffa vem de três vitórias consecutivas, né? Teve o No Contest contra o próprio Austin Lane. E aí, ô, Coutinho, qual é o seu veredito? O Justin Taffa, a gente parence aqui rapidinho, deu para o Carlos Felipe Boi, né? Perfeito. Exatamente. Vergonha em uma. Perdeu para o maior peso pesado da história. É isso. Valorizou bastante a vitória do herói brasileiro chamado Carlos Felipe Boi. E, cara, eu gosto... Estou gostando bastante da fase do Justin Taffa. Eu acho que é um cara que é muito forte e ele tem um estilo que todo mundo gosta. Pô, as últimas quatro lutas dele acabaram no primeiro round. Tudo bem que peso pesado a tendência, muitas vezes, é essa. Mas eu gosto muito do jeito que ele luta. Eu acho que ele está na fase muito boa. O Berg, o que me impressiona, cara, é que, pô, se todo mundo parar para lembrar, ele estreou na mesma noite que o Adesanya perdeu para o Blahovic. E o cara simplesmente já fez cinco vitórias consecutivas, sendo as últimas quatro por via rápida, né? E na categoria dele, não achei errado, não, cara. Ele desafia o Dominique Reyes. Acho que o cara tem que atirar para cima mesmo. Se ele está no nível de fazer uma boa luta contra o Dominique Reyes, aí já são outros 500. Mas para um cara de 32 anos que é 9-1, eu acho que ele está numa trajetória muito maneira, cara. E gostei da vitória dele que contou até com uma tchel sonada, né? Do Dao Yun, que bateu ali no final, pô, não falou nada, ficou quietinho. Naquela altura do campeonato, ninguém lembra do samba, né? Para batucar ali do nada. Então, achei até engraçado. A luta tem acabado, todo mundo fica ali meio que na dúvida do que aconteceu. Depois, no replay, a galera viu que ele já tinha batucado. Mas o Uberg me chama bastante atenção também, cara. Ô, Carrano, temos que falar sobre o cara que você disse aqui no podcast, que era o maior nome da história do Brave, né? Que é o maior talento que você já viu na vida, que é o Anton Turcali, né? E no UFC foi só salame. Finalizado pelo Malhadinho, perdeu para o Vitor Petrino e agora foi nocauteado pelo Tyson Pedro, ainda provou. Falando da mulher do cara na coletiva de imprensa, hein? Belo exemplo vindo do Brave, Carrano, parabéns. Isso aí, não veja bem. Isso aí se o senhor está proferindo mentiras, mentiras vazias, mentiras baixas. Como é do seu feitinho, inclusive? Mentiras baixas é algo bem típico da vossa pessoa. Mas o Anton Turcali, eu falei, fiquei decepcionado. É um cara que eu sei, conheço e sei que tem talento. Não foi você que deu o apelido homem que traz prazer? Não, não foi não. Já estava assim quando eu cheguei. E, pô, você falou a sequência de derrotas dele no UFC, vai fazendo uma escadinha, né? Ele vai, literalmente, vai fazendo uma escadinha. Ele perdeu no Malhadinho, pô, beleza. Ok, tinha entrado até de última hora, né? Tinha acabado de lutar no contêndo, pegou essa luta e tal. Aí depois perdeu a segunda pro Petrino, ok, bom prospecto, mas ainda abaixo do Malhadinho. E agora Tyson Pedro, daqui pra baixo, é só pra trás. Provavelmente, acho que vai fazer uma visitinha lá no RH, o Anton Turcali. É uma pena, é um lutador empolgante, é chegado invicto no UFC, mas não conseguiu mostrar que veio. E na sequência, a gente teve o angolano barra português, barra, sei lá, qual a outra nacionalidade, o Manel Cap. Outra nacionalidade maluco. o Manel Cap contra o Lipe Detona, Felipe dos Santos, que foi a luta da noite, né? Então, o Felipe dos Santos, que nem ia entrar no UFC direto, ia pro Contender Series, pegou essa luta substituindo o Caicara França, card principal de um pay-per-view importante, e pelo menos entregou, né? Entregou a luta da noite, botou 50 mil dólares a mais, e o Dana White disse na coletiva de imprensa que ele tem um futuro brilhante. 22 anos, toda a margem pra crescimento do mundo. E aí? Apesar da derrota, foi um bom abre-á-las pra ele, assim, não sei se comparável com o Diego Lopes, mas é um cara que chega com, entra na empresa com moral, o Coutinho, o que você achou? Cara, eu acho que sim, muito pelo contexto, né? Além da narrativa que todo mundo gosta, pô, que história bonita, o moleque ia estrear no Dana White Contender Series, a luta caiu na véspera, aí foi chamada pra fazer uma das principais lutas de um card principal em Sidney. Além dessa narrativa que já pega muito a galera, tem também, exatamente o que você falou, o moleque tem 23 anos, ele começou sete anos depois que o Manel Cap no MMA, tem seis anos a menos, tipo assim, no contexto, uma estreia contra um cara que é top 10 da categoria, entregar o que ele entregou, pô, foi sensacional, cara. Também vi muita gente querendo comparar com o Diego Lopes, né? Acho que é natural do público logo fazer esse tipo de associação, mas eu acho que foi, tipo assim, ele entregou muito mais do que era esperado, entendeu? Se a gente botar, virar o ângulo pro Manel Cap, pô, o Manel Cap ganhou muito com essa luta, não sei, ele fez o que era esperado, eu acho que o esperado até que era que ele passasse por cima, e o Lipe do Santos entregou muito, cara, pô, o estilo de luta dele completamente, os caras das futebols é engraçado, né? Os caras vão pra guerra, não vão com faca, vai bomba, bazuca, arma, então, tipo, incrível a versatilidade do moleque, é muito novo ainda, e cara, começou com um pé na porta, acho que foi uma grande apresentação, e é natural o Dana White já ficar nessa empolgação toda, uma pena esse moleque não poder lutar em São Paulo, né? Que o carro já tá fechado e o timing também não ajuda, mas fiquei muito satisfeito, cara, acho que, pô, melhor estreia, melhor do que isso, só se ele tivesse vencido, mas com a derrota foi da melhor maneira possível. E o Bambam, o Carrano molhou, molhou, três derrotas seguidas, todas pela via rápida, nocauteado, mas, né, o famoso perdeu pra quem, né? Perdeu pro Sirio Gani, perdeu pro Pavlovich, perdeu pro Alexander Volkov, ele vai dar uma despencadinha aí no ranking, a posição dele hoje é sexta, na teoria ele só perde uma posição pro Volkov, mas ficou claro que o nível de competição vai ter que ser mais baixo pra ele se manter no evento, né, Carrano? Apesar dos 30 anos, o Otomaluco. Não, tá, ficou claro que o Tuivasa vinha numa, numa crescente boa, porque pegou um sudoeste maneiro, né? Ele tava numa crescente legal dentro da categoria, porque a fase ajudava e a sequência de adversários também ajudou muito. É, e vale lembrar, Carrano, que ele já teve uma série de três derrotas seguidas dentro do UFC antes, né? Quando ele pegou o Cigano, o Spivak e o Ivanov. É, e cara, é curioso você falar isso, porque era justamente o que eu ia citar. Todas as, essas sequências dele, boas, elas tiveram uma luta que foi meio fora da curva. Ele perdeu, na primeira, ele ganhou, pô, a estreia dele, não lembro contra quem foi, aí depois ele ganhou do aquele Sirio Asker, aquele francês, e ganhou do André Arlovski. O Perguntador, né? É, o Sirio Perguntador, e aí depois ganhou do André Arlovski, que por mais que seja, pô, veteranalhaço, é um nome de destaque. Aí perdeu três seguidas, pra todo mundo que tava ali no top 10, Cigano, Ivanov, não sei o que, aí foi ganhando, ganhou de, pô, aquele Harry Hansuk, que é, pô, o nome do cara já disse que ele suck, né? Então é complicado. Stefan Struve também, mais pra lá do que pra cá, Greg Hardy, porra, ganhou do Augusto Sakai também, e o Derek Lewis, que é o grande ponto fora da curva, que é um cara que tá acima desse nível. E perdeu pro... Mas faz o jogo dele, né? Mas faz o jogo dele. Sim, sim. E perdeu pro Pavlovich, Volkov agora e ganha. Ou seja, tá muito claro que ele é um cara que tem uma atuação muito fora da curva, vez ou outra, uma vez a cada cinco anos, e de resto, ele vai ganhar daquela galera ali do meio da tabela pra baixo e vai perder de quem tá do meio pra cima, né? Tá um padrão bem delineado aí na carreira do... Seria ele o Robin Hood às avessas, rouba dos pobres e entrega pros ricos? É, ele é o... Ele é o... Como é que chama o outro australiano também, pô? Não, o australiano não. O Cordillo Dandy. Não, que isso, mano. Ih, rapaz, o peso médio lá, aquele o maior porteiro que tem no peso médio. Ah, o Brad Tavares. Brad Tavares, exatamente. Mas ele é australiano, ele é havaiano, pô. É verdade, é havaiano. É por isso que ficou difícil, por isso que ficou difícil de identificar. Eu não sei por que caralhos eu imaginei ele com a tatuagem, aquela tatuagem das estrelas que tem na bandeira da Austrália e Nova Zelândia, no peito. Por algum motivo, eu fiquei com isso na cabeça. Enfim, é o Brad Tavares, o Edito Leandro, se quiser me ajudar, ajuda. Se não quiser também, pode me deixar passando vergonha. Eu não tenho nenhum problema. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele vai colocar outra manota ainda além dessa. É, é o Coutinho, mas a minha dúvida é sobre o Alexander Volkov. E aí? Ele tem 34 anos, aliás, vai fazer 35 anos agora, mês que vem, em outubro. Venceu três seguidas, venceu bem o Jairzinho e o Romanov, no qual ele tinha no primeiro round e agora dominou o Taito Vaza. Finalizou como Ezequiel, né? Que no MMA não é tão comum. Quem fazia muito é o... Porra, agora fugiu o nome, né? O Russão, que já saiu do FC. Brad Tavares. Ah, não, foi mal. Não, o velho... O Coroa. Lutou com o Verdun, ganhou do Verdun, pô. Alexei Olenik. Porra. Falei que era o Olenik, você ficou falando que era o Brad Tavares. Pois é. E aí, o Coutinho, e aí? Ele venceu três seguidas, ele vai virar o sexto do ranking, na atualização da terça-feira, e ele fica na boca do pelotão da frente, que é Blades, Asp, Milutic, Pavlovich, Gunn, John Jones, talvez o Malhadinho aí, com a vitória em novembro. Mas ele pertence a essa galera, ele tem como dar mais um passo e disputar um cinturão, com seus dois metros e um de altura, o grande professor Girafales, ou a gente lembra que ele foi finalizado pelo Tom Aspinall, que ele foi dominado pelo Cyril Gunn, que ele foi dominado pelo Curtis Blades. O que você acha aí? Copo meio cheio ou meio vazio para o Grandalhão? É, cara, eu acho que o problema do Volkov, ele é o tipo de lutador eficiente. Ele não chama muita atenção, mas como você bem citou, as únicas derrotas dele foram para os caras que são top. As únicas derrotas? Você veio para o lugar certo, hein, Coutinho. A nalfabeto da entrevista, o nível aqui é esse mesmo. O nível é esse mesmo, né? Eu vim preparado. Mas as únicas derrotas dele na categoria foram para os caras do topo mesmo. Então, ele precisa, para não se tornar uma espécie de porteiro, né? De cara que sempre, quando chega a hora da verdade, ele... Prédio Tavate. Ele precisa... Ah, ele precisa de uma vitória contra um... Carrano, multa o microfone, por favor. Está atrapalhando. Vai, por favor, Coutinho. Desculpa, tá, Coutinho? Geralmente, a gente trata melhor os convidados, o Carrano se comporta melhor. É, eu não sabia que o Carrano ia chegar bêbado hoje, não sabia que era um praxe aqui também. Se não, eu tinha chegado bêbado também. Aqui já é de noite, né, irmão? São 7h48 da noite aqui. Eu já estralei a terceira já à altura dessa. É, estralou a terceira. E se tu for pego com um birita na rua, tu perde a mão, ô vagabundo. Imagina quando for parça do Neymar, o dano que vai ser. Mas, cara, eu acho, eu acho, o Volkov, ele precisa de uma vitória desse nível. Aquela vitória que vai separar ele do topo de cima do topo de baixo. Porque o cartel dele até aqui é meio que isso. Ele faz boas lutas, não é um cara empolgante, ninguém, pô, junta a galera pra assistir o Volkov saindo na mão no UFC. Mas é um cara eficiente, ele não dá mole pros caras que estão abaixo dele, do nível abaixo dele. Então, eu acho que ele precisa pegar um dos caras da frente dele, fora que ele já perdeu pra dois, né? Que é o Aspinal e o Blades. O Miotic é aquela impógnita, o Pavlovich já tá ali na cara do gol. E o Genni, duvido que aceite enfrentar ele nesse momento, porque também deve estar achando que alguma coisa vai surgir pra ele. Mas eu acho que é um pouco isso, cara. Eu acho que ele precisa de uma luta contra esses caras do top 5 pra gente garantir que ele é material do topo. Porque pra mim, a princípio, ele continua sendo esse cara eficiente, não vacila contra os caras de um nível abaixo, mas quando enfrenta os caras do topo, ele não consegue performar como esperado. Maravilha. Mantendo no assunto aqui, Carrano, eu gostaria que você desse uma nota de 0 a 10 ao novo apelido que Conor McGregor deu a Alexander Volkarnocht, a pequena salsicha. É um baita apelido, como diria o craque Neto. Tá de parabéns. Lutar que é bom nada, mas apelido ele tá bom pra colocar. Ele bota umas pilhas que pegam, né? Impressionante. Na sequência, claro, tivemos a luta principal, o Sean Strickland versus Israel Adesanya. Em primeiro lugar, a pontuação, porque o pessoal ficou... Eu marquei 3x2 Strickland, né? É... O pessoal ficou bravo comigo. Foi 4x1 ou 5x0? Vocês viram uma distância... O Joe Rogan viu 5x0. Vocês viram uma distância maior do que 3x2? Como é que vocês... Em primeiro lugar, quando terminou a luta, vocês tinham certeza que o Strickland era campeão? Eu achei que ele... Tipo, tava claro que ele tinha vencido, só que eu achei mais apertado do que pelo menos a maioria das pessoas viu. Eu achei, eu achei que o Strickland tinha vencido sim. Não sei se talvez aquela questão da expectativa e realidade, né? Que a gente viu um Strickland acima da expectativa e um Adesanya muito abaixo. Então, final da luta, ainda mais a forma como a luta terminou, o Strickland fazendo aquelas provocações. Vambora, porra! Vamos sair na mão! E o Adesanya completamente apático. Aquilo ali... Tipo assim, se existia alguma dúvida até aquele momento, eu acho que ali ficou claro. E como o Adesanya não reagiu, não reagiu aos estímulos do Strickland ali, é como se ele estivesse naquele momento... Pô, ele já entregou os pontos e ele mesmo, a postura dele me passou uma mensagem de que ele mesmo já estava completamente aceitando a derrota. E o Strickland, naquele estilo dele, pô, se botasse mais 30 rounds ali, ele ia sair na mão até não poder mais, cheio de energia, um gás infinito. E, cara, eu estava... Tipo assim, sempre passa aquele clichê na cabeça, né? Você tem que fazer algo muito acima para tirar o cinturão de um campeão e tal. Mas, cara, surpreendentemente, eu acho que pela forma como a luta aconteceu e terminou principalmente, eu fiquei assim, caralho, o Strickland levou essa porra. É, o Carrano, e eu também, outra coisa que eu sei que o pessoal discordou bastante, é que eu falei que o Strickland quis mais. Porque aqueles 10... Porque, de novo, né? Na minha pontuação foi 3x2, porque eu marquei o segundo e o terceiro para o Adesanya e os outros para o Strickland, né? O primeiro com o knockdown e tudo. Mas os últimos 10 minutos foram todos do Strickland. E, tipo assim, como se ele tivesse agarrado a oportunidade e o Adesanya tivesse ali meio sem senso de urgência e tal. Você acha que pode ter sido o caso de um cara, tipo, ficou velho, está naquela situação ali, era mais um e, de repente, subestimou e você se treinou tanto enquanto o outro, tá? Como diria o professor Vanderlei no Xemburgo com a pica apontada para o Shell? É, é, tratando a bola como se fosse um prato de comida, né? Que é outra que o professor também falava. Professor não, né? O professor fechou. Cara, eu marquei 4x1, tá? Eu não acho absurdo 3x2 também. Fiquei com medo até de sair uma decisão dividida. Depois, eu tinha, assim, tinha para mim que o Strickland tinha ganhado, mas falei assim, pô, pode ser que dê uma decisão dividida aí, porque a gente nunca sabe, né? Visão corporativista e alguma coisa, você espera o inesperado. mas estava achando que ia sair um 3x2 ou 4x1, eu mesmo marquei 4x1. E sobre o Adesanya, é bem irreconhecível de um ponto de vista da última luta dele contra o Poatan. Eu não sei se é, eu acho que faz sentido isso que você falou, é difícil a gente apontar com precisão e falar, pô, foi exatamente isso que aconteceu. Mas me parece uma leitura aceitável dentro do contexto. É, e assim, o pessoal ficou bravo também, porque achou que eu estava desmerecendo o Sean Strickland. E não é o caso. O Sean Strickland tem uma performance absurda. Acho que ele rendeu melhor que ele pôde. Pode ser verdade, né? É, mas o Adesanya, ele não teve a sua melhor noite. Pode ser que ele não teve a melhor noite porque o jogo não casou e ele ficou meio perdido ali com aquele cara específico? Pode. E numa revanche, se isso for o caso, a gente vai ver a mesma coisa. Mas eu fiquei com a impressão de que um foi bem e o outro foi mal também. O que não é um remérito para o Strickland, que é o campeão por direito. Não, de forma alguma, e a impressão que, e assim, né? É aquilo. É difícil. A gente tem alguns suspeitos aí. O fato do Adesanya ter se motivado muito mais até por ser o Poatan que era o grande rival dele do que necessariamente por ser uma luta de Strickland. Porque ele estava muito diferente. Você pode falar, pô, ele perdeu e aí depois voltou por cima, deu a volta por cima. Então o cara, pô, não tem essa situação. Mas aquela luta, ela tinha contornos muito diferentes. Era a última chance dele, literalmente, de passar a linha para o cara que atormentou a vida dele. E ele foi lá e conseguiu. Pode ser. A impressão que eu fiquei vendo no Adesanya, principalmente depois daquele knockdown, eu lembrei muito do livro do André Agassi, da biografia dele, que é uma das grandes biografias de... Eu diria a segunda melhor biografia de atleta de todos os tempos, que é atrás apenas do Garrincha lá do Rui Costa, do Rui Castro, que é muito boa, Estrela Solitária. Mas ele... Rui Costa foi governador da Bahia, ele não sabe nem o que quer dizer. Então é Rui Castro, que é um dos maiores biógrafos brasileiros. E ele fala, o André Agassi falava que ele tinha uma relação muito dúbia com a derrota, que ele, em dados momentos da partida, ele aceitava que a derrota estava chegando e ele meio que abraçava, sabe? Ele sentia uma... Tipo, meio que sentia... Ele falava, cara, beleza, eu vou perder mesmo e ele deixava... E a impressão que eu fiquei, assim, claro, né? Estou tentando fazer uma leitura aqui em cima do negócio que a gente viu. Às vezes, o cara estava só grog, porque ele tomou um knockdown e não voltou direito. Às vezes, ele estava só mal mesmo, porque não se encontrou. Mas me pareceu que o Adesanya estava aceitando. Ele olhou uma hora e falou, cara, é isso aí mesmo, cara. Me fudi e meio que até conforto, sabe? Em perder a luta logo e ir embora para casa. Não sentia aquele incômodo que ele parece ter sempre, aquele cara muito motivado e tal, e muito cerebral. É porque é inegável que os últimos 10 minutos dele foram os piores da luta, né? Então, de repente... Os piores dele, eu diria. Foi um misto... Assim, pode ter sido um misto de cansaço com, porra, o meu jogo não está entrando contra esse cara com uma... Foda-se, entendeu? Não parecia um cara extremamente pilhado em achar um caminho de vencer. E se ele desmereceu, é ruim, né, cara? Porque pensa comigo. Ele está lá e aí ele falou, pô, bicho, agora ganhei do Potan, certo? Que era o terror meu da minha vida. Agora sou só eu e mais ninguém. Estou na capa do jogo, aliás, maldição do caralho. Pô, sou o pica, o segundo maior salário do evento, só acima de mim, só avião, se passar abaixo, eu cuspo nele e aí tu começa a passar aperto com o cara. E aí, cara, já começa. Puta merda, olha onde eu vou amarrar minha régua. Fiz isso tudo, dei a volta por cima, eu vou perder. E aí essas dúvidas, é aquele, cara, segundo, né, que você atrasa um pouco. Pareceu muito reticente o Adesanya. O Eugene Berman não reconheceu ele, né? Falou, inclusive, na coletiva pós-luta. Cara, eu queria até levantar uma bola aqui, não sei se vocês concordam, né? Eu acho que o Adesanya, como o Carrano bem lembrou, a rivalidade com o Poiton. Cara, eu acho assim, em primeiro lugar, né? O cara fazer o que ele fez contra o Poiton, né? Você enfrentar o seu demônio maior diversas vezes, você conseguir, na última chance, né? Como o Carrano falou, exorcizar, ainda mais da forma que foi, é algo extraordinário para qualquer ser humano. O Adesanya conseguiu isso. Aquilo ali, para ele, é tão importante quanto ser campeão, né? Sim, eu acho que naquele momento ele abraçou um instinto de se apoiar em narrativas. Talvez isso explique ele ter forçado tanto a barra com o Duplessis, porque as raízes históricas das declarações de um entre o outro, da África do Sul, um outro nigeriano, você não representa isso, não representa aquilo. Ele forçou muito a barra para o Duplessis, eu acho que até para ele se alimentar de alguma coisa que o motive. E aí, quando a luta contra o Duplessis caiu, ele viu, pô, fez até post irritado no Instagram, beleza, vamos embora, eu acho que Strickland não tinha muito isso. Tudo bem que tinha a rivalidade daquela coletiva antológica lá que os dois se provocaram e tudo mais, mas eu senti o Adesanya, o personagem Adesanya depois do Poitain, que ele, isso vai de encontro com uma narrativa que já existiu em algum momento na carreira do Adesanya, que ele lembrava o Anderson Silva por precisar de motivação, senão ele não performa na sua maior qualidade. Então, talvez, só uma hipótese que eu estou levantando aqui, não sei se os amigos concordam. Não, faz sentido, sabe por quê? Sabe por quê, coaching, faz sentido? Que contra o Strickland, que assim, as coisas, eu falei isso, o pessoal também não quis entender muito, né, que o Adesanya não estava muito, muito irritado com o trash talk do Strickland, ah, você é chinês, você é homossexual, com o maléu capé, cara. É, ele não estava fazendo muito preço no dólar, não, e tanto que, se você pegar a coisa que ele ficou mais ofendido que o Strickland disse, foi ter zoado o cachorro dele que morreu e ele tem uma tatuagem no pescoço. Tanto que, no octógono, quando eles foram se cumprimentar depois e falar, o Adesanya foi cobrar ele, ó, a única coisa que você falou que eu não posso deixar passar é o meu cachorro que está no meu pescoço. Aí o Strickland falou, cara, desculpa, você é uma lenda, está tudo bem e tal, mas, tipo assim, só para, né, ele precisa se apegar. acabei de ganhar de você, está preocupado com isso. Pois é, o problema era o cachorro que morreu, né? é uma hipótese boa, Coutinho, eu estou um pouco de acordo sim, cara, eu acho que vai de encontro com o que eu penso, que é uma leitura aceitável. Essa hipótese, inclusive, de abraçar as narrativas, claramente é um esporte, é o meio do caminho, né, a gente brinca que é o meio do caminho e o Telecatch que tem muito da origem, a gente não pode negar, eu particularmente não gosto de pro wrestling, mas tem uma raiz muito forte no MMA, que é essa coisa da construção, do vilão, do não sei o que e tal, e às vezes é muito fácil você se deixar seduzir por um dos dois lados, ou você fala, não, eu vou para a academia, vou baixar minha cabeça, vou treinar e, pô, beleza, isso aí vai me levar a algum lugar, quando a dinâmica do esporte é diferente, ou por outro lado, você achar que tu vai se virar só pensando nisso, é uma possibilidade real sim. Eu lembro muito do que o Mike Tyson falava, né, que quando ele caminhava rumo ao ringue, ele se cagava de medo, era como se ele fosse morrer, e o instinto de sobrevivência, pô, se você não enxerga o monstro do outro lado, tem o instinto de sobrevivência vai para o espaço, você imagina, o Adesanya não tinha algo para se apegar, viu o Sean Stryker do outro lado, com um azarão gigantesco, e ainda mais ele, né, que é um cara que gosta muito de anime, essas coisas, ele não estava no mood certo, né, vamos chamar assim, para enfrentar, e o Stryker a gente, porra, começou a luta, aquele knockdown foi um negócio absurdo, e eu acho que o cara tomou um susto ali e falou, caralho meu irmão, é, hoje não é meu dia e aceitou isso, o que é muito triste, né, frustrante de se ver, porque a maior qualidade do lutador de MMA, na minha opinião, é você se adaptar, pô, alguma coisa não está dando certo, você encontra uma fórmula de conseguir lidar com aquele monstro, e ele simplesmente não conseguiu, acho que isso foi o que chamou muita atenção das pessoas, 25 minutos de porrada, ele não conseguiu decifrar o que o Stryker a gente estava fazendo, pô, surreal. E, e assim, o mérito do Stryker, né, o Demetrio Johnson fez uma análise no canal dele que eu achei legal, né, como o básico funciona, o básico vem bem feito e o básico consistente funciona, né, e aí o Demetrio Johnson estava explicando que o Adesanya, ele é um contragolpeador, primeiro lugar, né, ele gosta de contragolpear, ele gosta de botar golpe em cima, mas é muito difícil você contragolpear quem tem uma defesa muito fechada e muito metódica, e é o caso do Sean Strickland, ele está sempre muito fechadinho, até quando ele ataca, ele está compensando com algum tipo de defesa, então o Adesanya simplesmente não achou, e o principal golpe de qualquer striker é o jab, né, o golpe que abre qualquer coisa, e o jab do Adesanya só ficava na defesa do Strickland no ombro dele, então não estava nada entrando, então de repente foi isso, né, o jogo não casou, o cara não teve a, talvez a força mental de cavar mais fundo e tentar, e porra, de repente não, sei lá, é uma junção de várias coisas e que a gente vai descobrir, né, no futuro, se foi só encaixe, se foi um conjunto de coisas, e o Strickland, claro, se provou como um cara extremamente competente no básico que ele faz, né, um boxe com linha de defesa no ombro, o jab direto, não tem muitas combinações, mas não chuta muito, mas transformar a pressão em arma, né, você tá sempre na cara do adversário, é terrível, as pessoas não se dão conta o quanto é difícil lidar com esse tipo de adversário, que não cansa, não cai, é muito fechado, tá sempre socando em linha, porra, é um filme de terror, né, é o Fred Kruger, você vai, joga a bomba, joga a missa, você dá facada e ele continua andando pra frente, então assim. Eu achei também que o Chance Figgler, nem o Chance Figgler se emocionou, né, porque você consegue um knockdown naquele no primeiro round, pô, tem lutador que ia voltar pro segundo igual um louco, e ele ia abrir brecha pro contra-golpe do Adesani, ele não, ele seguiu o plano certinho, foi sério, foi sério na estratégia dele e foi premiado, achei incrível isso também. E tem que dar os parabéns pra ele, porque ele falou, né, que ia entrar pra fazer o joguinho de jab direto dele contra o Poitam, porra, sentou no quibe forte e falou que ia fazer isso contra o Adesani, e aí, todo mundo já pensando que o que ia acontecer, que a história ia se repetir, falou, pô, esse cara tá maluco e deu certo, então, tá um a um, né, na estratégia dele contra grandes strikers, vale a pena deixar ele acreditar. E todo mundo que treinou com o Schickler avisou, né, Poitam avisou, Caio Borralho avisou, Magidau avisou, o Glover avisou, é um cara muito difícil de lidar, e nem sempre o que é mais plástico, é o que tem mais poder de nocaute, O esquisito dá trabalho, né, cara, é difícil lidar com o simples, o simples, é, o simples, às vezes o feijão com arroz vence, o cara, de repente, tinha menos recurso, mas que fez uma coisa de forma muito consistente, eficiente, foi o campeão, né, mas e aí, o que vocês acham do reinado do Sean Strickland, vocês acham que ele tem condição de se manter no topo, independente do tipo de adversário, vai depender de casamento, vocês estão confiantes que ele pode se manter, ou de repente, numa revanche, o Adesanya acha uma narrativa, o que vocês estão imaginando para esse futuro? Cara, em primeiro lugar, eu não sei, cara, eu estou muito dividido em relação a ter ou não revanche imediato, e honestamente, eu não gostaria de ver, não gostaria de ver uma revanche imediata, porque da forma que a luta foi, da forma como ele aceitou, entendeu, pô, tu sair na coletiva, não responder nenhuma pergunta de jornalista, é tipo assim, é você completamente aceitar o que aconteceu, e mostrar qualquer desinteresse pelo próximo passo, tudo bem, quem sou eu para falar, o cara que sabe o que ele está sentindo, ele tem direito de fazer o que ele quiser da vida dele, mas o jogo é jogado também com a cara na rua, então eu gostaria muito de ver a categoria se movimentando, dito isso, cara, eu acho que para mim o próximo da fila vai ser o vencedor do Kimaev contra o Borrachinha, o Borrachinha com o Strickland já tem uma história de que eles estavam quase marcados para uma luta acontecer, o Kimaev é o Kimaev, se passa pelo Borrachinha também chega grande em uma disputa de cinturão, mas cara, eu acho que para a gente responder se vai ser ou não um cara dominante, porque uma das questões que vão continuar sem respostas até a próxima luta é aquele clichê, estilos fazem luta, será que foi isso que a gente viu? Porque para a gente traçar uma evolução do Sean Strickland desde o nocaute contra o Poitain, que era o segundo consecutivo, não lembro para quem que ele tinha perdido antes, e aí o cara vem nessa sequência boa, se torna campeão num espaço aí de um ano, se eu não estou enganado, ou menos de um ano, eu acho que a gente vai precisar de mais uma luta para ter certeza o quanto ele pode performar como campeão, mas eu confesso que eu estou muito mais empolgado para ver essa categoria andando para frente, cara. É, cara, eu não tenho a dúvida que o Coutinho tem, eu sou absolutamente contrário a uma revanche imediata, eu respeito o direito do campeão dominante de ter uma revanche imediata, mas o Adesanya gastou esse direito dele o dia que ele perdeu o Poitain, você não pode, pô, é foda, porque senão toda vez que ele ganha, vamos supor que ele vai lá faz a revanche e ganha do Strickland, aí ele pega, sei lá, o Shimaev, aí ele ganha do Shimaev, aí ele perde, aí ele vai lutar com ele de novo, é para sempre, tu pega a saída livre da prisão do banco imobiliário e fica, porra, é uno essa porra, fica, sabe, não é assim que funciona, cara, eu acho completamente zoado esse, não tem porquê, e não é falta de desafiante, o problema é esse, não é, agora tem gente nova, o campeão tem, porra, se trouxesse o Poitain de novo era mais justo, para a categoria, então você tem um monte de opção, poderia ter feito, se você olhar a história, o histórico do Sean Strickland, ele não nos diz que ele vai ser um campeão extremamente dominante, ele tem algumas derrotas aí marcantes, a maioria delas na verdade foi com 77 quilos, subestimando o cara, ele perdeu para o Poitain e perdeu para o Jad Canoniê, logo em seguida, na luta seguinte, ele tem as outras derrotas dele foram com 77 quilos, perdeu aquela para o Capoeira, também perdeu o Camaro Usman, Pozinib e tal, só que ele tem pouca luta contra a top 5, e isso inclusive é outro motivo para não fazer essa luta com a Adesanya, porque é a chance de dar rodagem, o cara é tipo o Robert e o Ita, que ele entendeu, que sem ter o que fazer da vida, você pode dar rodagem para essa galera, que estava travada, porque o campeão já tinha lutado contra todo mundo, eu não acho que vai ter, acredito que vai ser um cinturão que vai pular, não quer dizer que o Strickland não vai defender nenhuma vez, não, pode ganhar de 2, 3 adversários ali do topo, mas não acho que vai ser um campeão que vai durar 6, 7, 8 rodadas, e ser um dos maiores, no mesmo tempo, na história do peso dos médios, de ótimo tamanho também, sem desmerecer. É, de onde saiu para onde chegou, né? Porra, saiu do avô, quem viu o documento queixo entendeu lá, sem precisar falar, porque não quero desmonetizar o vídeo, mas saiu disso aí, de assistir lá o American History X do Edward Norton e torcer para o vilão, o cara assiste Star Wars e torce para o Império, simplesmente é isso, o maluco é, porra, de toda essa ideia. Sabe uma parada que eu achei muito maneira? A postura do Sean Ficklin depois da luta, a declaração dele depois da luta falando, acho que tem uma frase que ele fala, é, fico feliz de saber que tem um lugar no mundo para caras como eu, alguma coisa assim. Pô, isso é muito maneiro, cara, tipo assim, independente de rivalidade, das coisas que ele fala, se você concorda ou não das coisas que ele, das declarações que ele dá, que muitas vezes, porra, beiram o limite ali da cultura do cancelamento, porra, tipo, foda-se, irmão, eu achei muito foda a declaração dele depois da luta, porque, pô, é completamente diferente, por exemplo, o Bisping, quando foi campeão em cima do Rock Road, tá ligado? Pô, humilhar o cara, falar besteira pra caramba no momento ali, especial daquele, o Strickland talvez fosse um cara que a gente esperava, pô, ferrou, irmão, esse cara vai ser campeão, pô, ferrou, o cara vai falar um milhão de besteira, o UFC tá lascado com esse cara como campeão, mas eu achei muito maneiro, eu não sei se isso é um sinal de que o título vai fazer bem a ele, não que ele vai mudar, mas que ele vai passar, de fato, uma mensagem de motivação, né, pra pessoas que passaram pelo que ele passou e alcançar isso, enfim, mas eu achei muito maneiro a postura dele, me surpreendeu também, cara, além da performance. Não, e ele que eu sempre brinco que devia estar na, tá sempre, tem que sempre estar na lista de grampo da CIA e do FBI, nesse evento, comparado com o Manel Cap e com o nosso querido lá, como é que chama o queridão lá do card preliminar, eu vou, não vou adiantar o abraço, não, não vou, pô, tô roubando a minha piada, não vou adiantar o abraço da cobrinha, o Charlie Redick, o Sean Strickland virou a voz da moderação, pô, esse evento foi tão maluco que a voz da moderação foi o Sean Strickland, simplesmente isso. É verdade, bom, antes da gente embalar aqui, queria ouvir a opinião de alguns membros do canal sobre esse UFC 293, ver se a gente consegue ecoar alguma coisa que a gente não pensou durante a gravação do podcast. Ó, o Diego Polli tá dizendo assim, parabéns a Lucas Carrano, um dos poucos da imprensa que apostou no Strickland, ele não apostou no Strickland não, tá? Eu apostei e fiz o programa, cadê o Prince da Stake? Não, que apostou no Adesanya, não vem meter essa narrativa não. Mentira, o público sabe, o público que me decepciona por um lado, porque até agora não me apresentou a Neymar, aliás, Coutinho, você é do Rio, Neymar cresceu insuficiente, é terra, é tudo praia, às vezes vocês são amigos, se tiver o contato do menino Ney, favor, enviar aí, e a galera, apesar de me decepcionar nesse ponto, Renato, eles são portadores da verdade, eles não deixam a verdade passar e sabem que eu, somente eu, na imprensa mundial, acredito, nem a mãe do Strickland, a mãe do Strickland nem sabe nem que ele tá vivo, mas só eu que acreditei em ele. O Strickland já morreu já. Ó, o Gabriel Andrade, mudei distorcida no derrocorrer da luta, aí é fácil também, né? É minha vó, né? Aquela cara de cachorro triste do Strickland me fez ter empatia por ele, mas o Strickland, ele tem uma fisionomia triste, né? Quem tem uma fisionomia fechada, né, que remete à luta, às vezes à dor, é o Poatan também, né? E é óbvio que isso é resultado de uma vida dura. F Santos, muita gente engravidou com a vitória do Strickland. O Dedeu e o Tube, quero só dizer que o anão ainda teve a audácia de dizer que o Strickland não tinha conseguido ganhar a guerra psicológica. Cara, mas eu também não achei. Ele falou, ah, o Izzy tava abalado. Eu achei que tava abalado, não. Eu achei que ele tava, eu concordo com o Coutinho, achei que de repente faltou adrenalina, faltou, né, faltou uma injeção ali no cara, o cara tava meio anestesiado, e é perigoso estar nessa, nesse tipo de vibe dentro do octógono, né? Nem todo mundo reage a um chute no calcanhar, né? É tipo isso. Se dá um chute no calcanhar, foda-se, tipo isso. Pessoal irritado aqui, tipo o Cresco, o Rafael Cresco, é um absurdo o Adesanya ter a revanche imediata. Quem falou isso foi o Dana White, né? O Gui Medeiros, a teoria dele é que o Adesanya sentiu medo após o knockdown, medo de perder em casa, medo de perder o status, mas aí por isso ele se fechou? Foi o primeiro knockdown do Adesanya, no UFC? Eu não lembro, tô tentando lembrar aqui de knockdown, não tô lembrando. Não, o Gasselon, o Gasselon deu knockdown nele. Verdade, verdade. Marcelo Correia, não sei, viu? Eu vi durante o evento, eu não sei se, eu lembro do Gasselon meio que ter dado uma derrubada nele também, mas durante o evento eu vi alguém twittar falando alguma coisa, que o Sean Strickland ia entrar para as estatísticas do UFC como o primeiro cara a dar knockdown no Adesanya pelo, né, o Fight Match lá. Eu vou dar uma conferida aqui antes do fim da... Ele caiu com o Gasselon e com o Potana. Aí, pô, ah, não, tecnicamente você tem que encostar sete dedos e duas quadris, aí, não sei. Mas ele caiu com os dois. Na minha época, eu não lembro de conhecer o termo flashdown, que hoje em dia também existe. Não sei nem a diferença de um com o outro. mestrão, pô. É você bater e voltar, né? Não é uma coisa que você fica, não abre contagem, no caso. Marcelo Corrêa BR, sensacional assistir a live pré-evento agora, nos pontos em que falam a luta principal. Fica bem engraçado. Legal você, né, Marcelo? Engenheiro de obra pronta, né? Botar a cara, dar seu prognóstico e depois ir lá comparar, não tem, né? É só dos otários, né? É isso aí, Carrano. Mas tudo bem, a gente aguenta. Pode mandar. Manda brasa. Inimigos do Einstein na entrevista, não é foda, né? O cara quer, pô, montar num feixe de luz e andar no sentido contrário à desrotação da Terra e voltar no tempo, porra. Ó, eu ia falar que a ESPN e o Aaron Bronstetter, que é da TSN, né? Eles falaram a mesma coisa. Chance Fickland foi o primeiro a ser creditado com o knockdown contra o Adesanya numa luta no UFC. Aí eles perguntaram, pô, mas o Kelvin Gastelon não deu knockdown? E ele falou, não, ele não foi creditado. Então provavelmente aquilo até foi o knockdown pela América. Aí foi o erro do burocrata que não deu no partido. Justiça por Kelvin Gastelon. Funcionário público que não botou no sistema. Aí não tem nada a ver com isso. Vini Corrêa, sinceramente, muito obrigado, Strickland, por ter me adiantado o décimo terceiro. Jogou perigoso, jogou perigoso, mas se deu bem. O João Vitor Lima, depois de ver o Strickland amassando a Adesanya em pé, acho que a única coisa que pode pará-lo é um psicotécnico. A sorte dele é que não tem. Só preciso fazer exame de sangue, de cabeça, que não é da mente, né? Veja bem, é da cabeça. Só tá tranquilo. Aliás, cuidado o Volkanovski e cuidado o Leon Edwards, né? Que foram os únicos que não perderam o cinturão em 11 meses. Então os dois estão com o bumbum dando bote. Cuidado. O Leon Edwards que foi da primeira leva da dança das cadeiras já, né? Acho que só o Volkanovski mesmo que ficou. Incrível, né? Essa rotatividade. É, o José Wagner tá dizendo, o cara que foi a luta mais difícil pro Ize e tomou o cinturão mesmo foi despachado no primeiro round pelo Potan. Mas aí é estilo, né, gente? É jogo, é diferença de punch. De repente o Strickland contra o Potan confiava tanto no próprio queijo, falava assim, ah, não tem como esse cara me nocautear com um golpe. E aí tomou um choque de realidade. Se eles forem lutar de novo ele faria a mesma coisa? Só se for maluco, né? Mas enfim, que não sei se também... Ó, a Patrícia Galdino. Na minha opinião, o Adesanya, por mais que reconquite o cinturão, não será dominante como era. O Potan e o Strickland mostraram o caminho pra ganhá-lo. Eu concordo nisso, tá? E não é só porque a gente viu uma forma de vencê-lo, mas ele tá com 34 anos, né? Então, assim, tá chegando a hora, 35, 36. Eu falei, eu falei que... Eu falei isso numa resenha que todos os campeões do UFC têm, eu não sei se... Não, o Strickland é mais novo. Todos têm entre 31 e 34 anos. Eu acho que a única exceção é o John Jones que tem 35. Então, assim, não é óbvio que não é regra escrita em pedra, mas o Adesanya tá cruzando uma fronteira de quilometragem também, porque tem 100 lutas de kickboxing. Então, assim, imaginar que nos próximos três anos ele vai ser melhor do que os últimos três não faz nem sentido. O Bruno Miranda, se o Strickland não fosse tão maluco e tivesse o mínimo queio de luta, tinha boas chances de ser campeão dominante. Pois é, eu citei isso na minha resenha. Ainda que a gente imagine que o Adesanya não teve uma noite boa e poderia atuar melhor contra o Strickland, o Strickland também poderia ter atuado melhor contra o Adesanya porque não usou uma queda, né? Então, tem que botar isso na conta. O João Vitor tá dizendo isso, que o Strickland ganhou da melhor maneira possível, que é trocando cinco rounds sem deixar dúvida. Se tivesse nocauteado no primeiro round, muita gente ia dizer que era golpe de sorte. Ó, olha a loucura. Gilbert Leandro, esqueçam treinadores, sparrings e estratégia de jogo. O responsável pela vitória do Sean Strickland é um só, e se chama Lucas Carrano. O Brasil tá comigo. O momento queixo fez a diferença. Todo mundo sabe. Não entrevistem o Sean Strickland. Charles do Bronx, não entrevistem. Aliás, o Coutinho teve na academia. É o perigo, gente. Deixaram o Coutinho próximo de Charles Oliveira. Denúncia. Eu tô fazendo aqui, tô trazendo a denúncia em primeira mão. Isso é um zicador de marca maior também. Vou apostar mesmo lá. Estou deixando de ir pra Abu Dhabi, que eu estive lá no ano passado, pra ver se as coisas não servem dessa vez. Não tô fazendo minha parte, né? Que tal você me dar umas dicas ou abrir um curso de monetização no YouTube? Porque como é possível fazer um vídeo por mês e ir pra Abu Dhabi? Eu tô fazendo todo dia há 10 anos e não tenho condição de insular cap? Como faz essa mágica? Por favor. Depois você me explica. Deixa comigo. o Pedro Shiran 7760. Acho que o Renato Carrano e o Léo Batissaco e André tinham que fazer um torneio quando lançar o UFC 5 pra decidir quem é o campeão do 6th round. Pedro Charan, você não tem filho, né? Porque se você tivesse filho, você saberia a impossibilidade de se jogar algo chamado videogame. E também já passou da idade. Você é um homem barbado pra fazer o que presta. E o negócio é o seguinte, eu podia ter um filho agora que eu arrancaria a cabeça de vocês todos puramente na memória muscular, né? Sem precisar treinar, sem precisar fazer nada. Você poderia abandonar. Você podia ser preso por abandono de incapaz e treinar 24 horas por dia que eu esfregaria a vossa cara no chapisco. E você se sente orgulhoso disso, Carrano? Saber que você perdeu tantas e tantas horas da sua vida mexendo bonequinhos virtuais? Pô, assim, eu não fico orgulhoso? Não, mas pelo menos me ajudou a aprender outra língua, tá? Vou dar a desculpa que eu dava à minha mãe. O cara da EA Sports nesse momento tava prestes a botar um dinheiro pro 6th round fazer uma propaganda. Mas aí eu mudo de ideia na hora, irmão. Eu mudo de ideia na hora. Eu viro gamer na hora. Me vendo pelo dólar fácil, fácil. O senhor John EA Sports, que é o dono da EA Sports, já tinha me mandado um zap aqui, pô. Ok, nunca mais ousem comparar o Aranha com a Adesanya. Sábado, a Adesanya apareceu o Anderson com 39 anos. Aliás, fiz um reels legal no Instagram falando sobre o Anderson Silva e mostrou, né? Tá feliz com a vitória do Schickman. Cara, eu fiquei, eu juro que eu fiquei muito na dúvida quando eu vi esse lance do Anderson porque, assim, Ele apagou. Ele mudou a legenda. É, não, mas a minha dúvida foi porque parece uma resposta a um cara que se autoproclamou o maior de todos os tempos dos médios. E eu não sei se eu perdi alguma coisa durante essa semana com o off vagabundo. Não, mas sabe o que é o Coutinho? Não é que o Adesanya tenha falado nada, mas é o público, entendeu? Aí o público marca ele, aí é o meio campo. Aí ele acaba tentando dar uma satisfação para o público. É isso. Mas gostei, gostamos. Gerou conteúdo, né? Sim, belíssimo engajamento. Muita gente criticando aqui, o André, o Gabriel Medeiros, 95, por exemplo, abraça a cobrinha para o galã de Niterói que não raspou a barba toda. E aí eu fiquei nessa dúvida. O André falou que ia raspar a barba e raspou depois da luta se o Schickland ganhasse. Mas a barba, tecnicamente, é só a lateral? Eu não sabia disso. Eu também achava que era tudo, mas o André raspou a lateral e ficou o cavanhaque. Então ele cumpriu a promessa, né? A barba é lateral ou não? Eu não faço a menor ideia. Ele ficou como sósia, ficou com sósia do grande ator brasileiro, o saudoso Guilherme Caran. O André ficou parecendo ele. O pessoal aqui dizendo que pode estar 5x1 no Adesanya porque tem as vitórias sobre o Ian e o Schickland, são todas interconectadas. E é isso. O Real Guilherme, só sei que fui dormir feliz sábado. O pessoal gostou do Adesanya perder, né? Que gostou. Não teve isso também, de que o Adesanya perdeu, ou então as pessoas ficaram mais felizes ou queriam que o Schickland ganhasse. Não teve um negócio desse? Bastante, cara. É natural também, né? O Adesanya já venceu o Anderson Silva, a Borrachinha, principalmente o Poitana, mais recentemente. Então a tropa do Pereira comemorou de um jeito extraordinário esse momento. Eu acho que tem um pouco também de simpatia pelo Sean Schickland. A galera gosta do estilo dele. Ó, o Breno Correia, o nosso vascaíno, ele diz que ficou de cara com os comentaristas da transmissão em inglês, tratando o Adesanya com o maior peso médio todos os tempos antes de começar a luta. Então, entendemos onde veio, né? Tá aí. É, perfeito. Foi a equipe de comentários que era Daniel Cormier, John Wennig e a Laura Sanco, né? Ex-lutadora, comentarista, que fez a sua estreia em pay-per-views. Isso. Tá aí, então. Tá explicado. Senhores, nunca serão, jamais serão. É, é isso. Vamos embalar o podcast essa semana. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você e quero saber, claro, se temos um abraço da cobrinha. É, eu mais ou menos adiantei, né? Um abraço da cobrinha dessa semana. Quem acompanhou o Caio pra eliminar, não sei se todo mundo pescou porque não ficou tão claro assim na... Eu vi também só depois porque é de madrugada aqui, mas o querido Charles, ou Charles, Redke, fez a sua estreia com vitória no UFC e aí na hora que ele saiu ali, pô, TV aberta ainda lá na Austrália, o bagulho pegando fogo de dia, né? Na Austrália, importante a gente lembrar isso. Ele começou a gritar e chamar todo mundo, porra, de porra, seus viados de merda, não sei o que e tal, 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 aquela coisa. E porra, todo mundo começou a vir pra cima dele e vaiar e tal e o Daniel Cormier quase pariu uma criança no palco com o microfone da SPN na boca do cara e ele fala isso com o público ainda. O Dana White depois até deu uma entrevista e ele até usou uma... A última vez que eu tinha lido, ele falou I'm not holier than doll either. Que é tipo, parece meio um vós, né? Ele falou não sou mais santo do que vós. É alguma coisa do tipo meio shakespeariano e tal. Mas, o fato é que o nosso querido Redke foi, chegou no UFC, ganhou a luta, poderia ter, pô, saído bem na fita e ele ganhou... O Dana White pode falar que não todo mundo, mas ele ganhou uma carcada fora do ar, porque, pô, é Disney, né, irmão? E a SPN é Disney. Não é assim que a banda toca, tem que dar uma... Qual seria a palavra correspondente? A gente não tem, né, esse... Puta, não tem, cara. E é difícil essa... Os americanos encaram certas palavras como palavras de ódio, né? Sim. Em que você se refere não de uma forma pejorativa. Seria mais do que pejorativa. Seria quando você se refere a alguém que você quer matar ou tratar de certa forma bem degradante, né? Então, essa palavra que eles usaram é a palavra que a comunidade gay acha que é a palavra de ódio usada para com eles. É, e no caso do Reddick, eu entendo ele falar pô, foi no calor do momento. Mais uma vez, eu não tô aqui pra julgar ninguém, não, né? Vai ficar a lição pra ele. Provavelmente não vai ser... Vai manter o emprego e tal, mas falar que escapuliu, não, porque ele falou três vezes, né? Ele falou tananã, vocês todos, seus tananã, não sei o quê, tananã na plateia. E se falar que no YouTube desmonetiza na hora, né? Pois é, não pode nem falar. Eu tô só dando a entender o que que é. Mas aprendeu o Charles Reddick, aprendeu uma lição valiosa esse final de semana, porque, de novo, podem falar o que for, que... Ah, não, não sei o quê, tarará. Mas não adianta, meu amigo. É o dinheiro da Disney que sustenta a parada. Com certeza, não só a Disney, mas qualquer canal de televisão, ninguém quer isso, é aparecendo assim, pode, ah, e tudo. E foi, né, ali no microfone do Daniel Cormier, que procurem a cena depois, ele correu do Charles Reddick como o diabo corre da cruz. Então fica... Depois teve o Manel Cap que usou a mesma palavra, né? Teve, mas o Manel Cap também estava numa posição de modestaque, estava no card principal, ainda pode justificar, eu não tô falando que está... Ele não é, não é, não fala inglês na primeira língua. Que não fala inglês direito e que estava no pay-per-view. Então, ah, o negócio, o outro foi na TV, de todo jeito, nenhum dos dois também estão louváveis, então fica aqui o abraço da cobrinha. Vão tomar uma sentada de colo lá, mesmo que falem que não, para manter, né, a postura, mas vão tomar a sentada de colo e aprender, então fica o abraço da cobrinha para os dois. Meu querido Coutinho, um grande abraço para você, muito obrigado por participar dessa escumalha que é o podcast do 6 Round. É um programa fraquíssimo, de má qualidade, tudo, mas nem imagem tem, não sei nem como é que as pessoas escutam isso. Por favor, deixe seu serviço aí, convide o pessoal ao canal Encarada, o que vai ter, agora são vídeos, vídeos a cada três meses, semestral, como é que é a programação? Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite, sempre um momento muito bom e desagradável, né, participar aqui do podcast 6 Round. Odiei, 5 estrelas. Mas, falando sério agora, cara, se você me permite, vou até dar um spoiler aqui, um break news para a galera que acompanha. Por favor. Deve ter 5 pessoas aqui que também acompanham o canal Encarada. Mas, o vídeo de domingo, nesse momento, eu estou fazendo vídeos mais bem trabalhados, como eu expliquei no início da resenha. Então, ainda não tenho certeza se eu vou continuar com um vídeo por semana ou por quanto tempo eu vou continuar nessa pegada, mas, enquanto eu conseguir sustentar, eu vou sustentar. E o vídeo do próximo domingo, para a galera que está ouvindo, quiser, eu vou responder a pergunta que eu mais recebo na internet. É tipo dia sim, dia não, sempre tem um boneco mandando uma pergunta, seja no Instagram ou no YouTube, perguntando o que aconteceu com o finado MMA no ponto. E essa pergunta será respondida no vídeo de domingo para a galera que tiver a curiosidade Mas você vai contar tudo mesmo? Inclusive, aquele lance lá que o cara fez com você? Vou contar tudo. Vou contar tudo. A galera vai saber tudo o que aconteceu. Vou botar tudo na mesa. Um banheiro sujo de uma boate na barra? Não, isso aí não faz parte da minha história. Isso aí não faz parte da minha história. Mas, quem tiver curiosidade para saber, o vídeo desse domingo vai ser para contar. Quem é bom de matemática, quem assiste muito filme, muitas histórias, gosta de usar a imaginação, já está dado spoiler, vai entender o que está acontecendo. Mas, domingo, essa resposta será dada. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau e até a próxima.